Música Mano, o médio tá na perguiça rascada, velho, olha isso aí Em vez de trabalhar, tá dormindo, velho Vídeo novo se iniciando, galera, tô coronado Olha os pipa aqui, mano, quebrado Tá rolando, hein Fiz um convite aí pro nosso menino horse colar na mansão Mano, o vídeo foi rebobido, velho Tá bem, pai? Como é que tá? Tá sumido? Tá maior? É, voltei de agora, né? Tava lesionado, trabalhando pra caralho O que que cê falou, pai? Que o cara é menor em... Cê é louco? Na foto o cara é grande, pessoalmente é maior, como que funciona isso aí? Queria saber o segredo, velho Ainda bem que assim... Diz ele que voltou a treinar Ao seu contrário Voltou? Fala aí Eu comecei esses dias aí, a gente começou a treinar junto lá, tava no tamanho, tava com 115, agora já tá com 125 Vai ter que grudar nas ideias dos caras ali, pai, moleque Sugando ali as informações ali do cara Então é isso, rapazada, vídeo novo se iniciando Treinozão, pai, curtiu? Pô, top já Tá acordando os músicos lá que tava parado Tá acordando, né? Cadê o chupar? Missão aí de meter um shape no... Tá vindo aí, o menino tá entusiasmado Já vamos entrar com... Treinou Deu uma sofrida ali, empenou um pouco Penou, mas... Mas foi, foi, no tranco foi Terminou o treino, tá empolgado Traz a dietinha amanhã, hoje é domingo, segunda-feira já entra... Quero ele amanhã fazendo cardio, mano, com a mansão Maroma em jejum, com a marmitinha do lado Será que? Qual a chance? Todas? Vamos ver, né, meninão? Tem que mostrar serviço Então é isso, galera, esse vídeo vai ser específico aí O Horst conhecendo a mansão lá, vendo o ponto de vista dele Né, a gente trocando uma ideia aí E fico feliz, hein, pai? Isso aí é o lado da Moca lá, o bairro de Play pra comar com nós aí, é? Eu moro aqui do lado, louco, só trabalho lá Só trabalha lá, né? Vai tá com nós aí Vamos lá, vamos dar uma... E essa barbinha aí, pai? Você viu só? É casado, não tem mais cabelo, mano Tá uma inventada na barba, só pra mudar o visual É isso, rapaziada, tamo junto Você não tem nenhum pré-trainer, não, pai? Pra dar pro médio, o bichão tá na preguiça a lavar, hein, tá, velho? Puxa aqui, ó Horst já tá no meu... Puxa aí, já, tá gravando aí Você gravou o Horst já? Ele sacou da câmera na sua cara? Porra Já tá no ar, já tá no ar O dele Criando um canal agora Tô me envergonha na cara Falando em canal, pai Qual que é a dificuldade na sua vida de manter o seu canal? Vi que você, na época... Até tinha um canal lá Até tinha um canal Mano, maior trampo Eu ia ter que tá, tipo, o Renatão Com o Maurício do meu lado Pra gravar, editar e tal Um cara que sabe fazer já tudo Se almeja futuramente? Por enquanto eu não tenho tempo muito não Por enquanto A minha rotina é eu ter que desenrolar muita coisa Então não ia ficar Um conteúdo bacana no canal, entendeu? Tipo, eu lá, fazendo reunião Ficando, desenrolando um monte de coisa E tem coisa até que é minha particular Assim, que eu não gostaria de mostrar pra todo mundo Como que eu desenvolvo minhas coisas E... Mas futuramente quando tiver mais estabelecido Assim, com várias lojas e tal Já tiver tudo rodando Aí vai ser legal Tá escondendo a estratégia, né, pai? Ah, é, né? É mais ou menos o que eu falo, galera Às vezes um atleta de alto rendimento Ele... Uma que ele não tem tempo A outra realmente não tem um saco Tipo, porra, mano Tem um papá de parada pra resolver E ainda manter o shape, né? É, ainda manter o shape E ainda manter o shape É, ainda manter o shape Muitas vezes acontece isso com você também, né, pai? Se gravar, store, tá louco? Correria? Correria total Rotina não ajuda, né, meu? Então... A gente tenta fazer o possível Pra não desanimar E manter o ritmo, né? Que é o que... Que dá Nossa, no caso, assim A chegar num nível desse aí do horse É... É sonho Pra maioria é sonho Só que é inspiração também, né? Então a gente vai Seguindo os melhores Pra... Pra tentar aproximar daquilo, né? O guinomão a gente já tá ensinando Ao contrário, né? Tipo, assim É já é... Tipo, dever de casa 18 anos aí, pai Ter um canalzinho ali Postar o conteúdo E manter o shape Sempre O shape é com os caras lá no CT Conteúdo a gente dá uma aprendizada aí Tem que tá conciliando os dois agora Tá tendo dificuldade já? O quê? De conciliar a dieta apertada Ah, então Essa quarentena aí me quebrou um pouco, né? Mas tô aí, tô em cima Tem vídeo lá no canal? Já, já tem Já lancei três já Essa semana Lançou algum cohorte? Não, vou lançar agora Hoje? Vai gravar hoje, hein? Já, já Isso mesmo? Vou lançar Vou junto E aí, Jair? E os meninão aí? Os vizinhos tá grandes aí? Os vizinhos tá grandes aí, ó Tudo aí Tudo de benção aí, ó Tudo benção? Tudo correndo aí, ó Tô com medo da câmera, né, Jair? Tô com medo da câmera Tô com medo Tô com medo aí E aí, Jair? Deu uma briga ontem aí, ou Jair? Deu uma briga E a galera acha que é mansão maromba, né? Eu falei ontem? Você viu lá? Não foi não Não foi não Aquele cara lá da Boturuçu Os caras veio brigar E no meio da... Seu Jair saiu correndo, Jair? Que horas que era? Quatro horas Quatro horas da manhã Fechei ou abriu? Oi? Ficou olhando aí E deu ruim? Veio polícia? Chegou depois de ser embora Entendi E a calçada, Jair? Não vai fazer um... É não Vou rebaixar aqui Muri aí pra inaugurar O torcão de fogo É isso aí, Jair É seu? O portão é seu, Jair É nóis Amei, Jair Olha o carro do horse, mano Aro 22, mano Caraca, tá, né? Só as barcas aí, mano E aí, pai? Você já tinha visto por foto aqui, pai? Não, eu já tinha visto esses vídeos, né? Deu uma acompanhada Você tinha moro pra pular Já deu uma data atualizada ali, né? Eu já tinha os vídeos esses dias O que você achou da ideia, pai? Você vê por fora assim Eu queria que você me explicasse melhor Assim e tal Não é o que você pensa Mas pela ideia inicial que eu tenho Eu me esperava ao menos você, tá? Vamos ver, vamos ver Então aqui é a sala, né? Na realidade, a gente ainda está em reforma Pra reformar o teto aí também Colocamos a mesa de sinuca aí Por causa do corona, né? Ficar mais em casa aí Já jogou? Colocamos o pingue-pongue também E a gente está em reforma Vamos lá pra você ver os cortes Conhecer a casa aí Senhor Aqui vai ser o banheiro Masculino e feminino Vamos botar, finalizar aqui também Aqui é o bebedouro Aí os quartos Isso aqui vai ser tipo um quarto do líder Tipo às vezes você quer vir com a sua esposa Tugura Vamos aí, fica até tarde É, vai ser um quartozão Pra galera dormir Tem banheiro Vem com a sua moeda Não vai ficar no meio da Dá uma bagunça aí Tem os quartos militares aí também Três quartinhos De quebra Aqui o quarto dos homens Vamos ver se está arrumado Porra, mano Eu falo para os caras arrumarem Todo dia essa porra Fé, no Zó Vai, cobra os meninos aí Olha como fica jogado Comprei o guarda-roupa Comprei o... Olha aí, olha Tá vazio Comprei a sapateira Comprei o guarda-volumes Nem abriram Eu vou lá os esqueminhas dos castigos Castigo Vai ser isso mesmo daqui pra frente Tem como O quarto das moedas Tá mais organizado Tá não? Também está na bagunça É, mais ou menos Mais ou menos E aqui é um quarto de hóspede também Vai ter alguém aí Opa Treinou? Treinou De boa? Então é isso aí Tem a parte melhor, né, pai? A laje Laje Hoje eu vim pra isso Vamos lá, pegar um pipa ali E a lajezinha, pai? Pai, tá tendo uns pipa aí Os pipa muito A minha chilena cortou a bandeira Os moleque é foda, pai Cortou tudo Cortou a bandeira Cortou mesmo Olha lá, velho Os caras sem maldade pura E eu ainda dou os pipa pros moleques, cara Mané Também aqui é apelação Tá bom, né? Tá bom, pai Aqui o pipa sobe, mano Você sabe que ele sabe impirar pipa, Orson? Quem sabe? Será, pai? Sabe Tu não viu? Ele subiu sozinho aqui, pai Deixa ele ser engraçado, ó Olha ali, tu vai tomar um relo ali, ó Será? Tu vai dar um relo nele? Não, ele vai lá tomar Vamos ver aí, Orson, sabe impirar pipa mesmo? Sei não, hein, pai Sei não E aí, Orson? Chama, pai Sabe impirar pipa, pai? Fazia uns anos, hein? Fazia uns anos? Quinze anos que eu não impinava Ô, teu guru falou que tu foi criado em prédio, pai Moro aqui do lado, ele é muito louco Ele falou que na tua rua lá é toda assaltada, bonitinho, de prédio E na rua dele tu é assalto, não? Nunca impinou pipa Olha lá, pai Olha o rapaziadinho, viu? Não vai impinar, não, pai? Ah, sei lá, né? Você corta os dedos Você corta os dedos E aí, Tog? Ele falou que não foi criado em prédio, nem nada, pai Conseguiu empinar de rua Olha lá, tá lá, Dona Zizbico, olha lá Pareceu, só aqui, olha Empinando, bota outro, caralho Levou? Olha lá, pai Esse cara tá como? A lajezinha tá como, falso O Matheus ali da laje Olha o outro A linha passou por cima Vem em mim, eu tô contelado, galera O pipão tava mais longe, passou arrastando, velho Olha o horse, pai Voltou a ser criança, pai O meninão voltou a ser criança, pai? Voltou, pai Caiu isso aí aqui? Caiu aqui agora Ah, vai pinar isso aqui, então, pai Vou ajudar o meninão ali Que os caras vão vir na maldade nele, mano Se você ainda não foi inscrito no canal da Municina Aromba Primeiro link na descrição Começamos o canal do zero Já estamos em 351 mil inscritos Vários vídeos aí Conteúdo diferenciado Edição diferenciada Graças ao nosso câmera aí, Matheus Tem vídeos diários, mano Esse vídeo ficou muito legal, mano Fizeram uma surpresa pra mim E acabei me emocionando Tem alguns vídeos aí realmente legal Do meu colega O Beto pegando minha ex Só vídeo pesado Novo morador, né? Que é o nosso advogado Só que é um conteúdo diferente É um método diferente Tem o Dano Bronca no Beto também Raipou esse vídeo O Toguro chamou a atenção do Beto Então, se você ainda não foi inscrito No meu canal Mansão Maromba Do nosso canal, né? Tá o primeiro link aí da descrição Se você também Não tiver visto aí Os vídeos anteriores Tá saindo aí Que nem 11 horas saiu um vídeo 11 horas atrás saiu um vídeo 4 horas atrás saiu outro E saiu mais outro Uma hora atrás Então Arregaça nos likes Arregaça nos comentários Estamos batendo aí 33 milhões de acessos Estamos chegando a 2 milhões e 10 mil inscritos Já já é 2 milhões e 100 mil Vamos bater a meta De 3 milhões Qual a chance E se você ainda não faz parte Do nosso grupo No Telegram Já são quantos mil membros? 21 mil e 500 membros Eu mando muito conteúdo legal Pra vocês lá É um conteúdo diferenciado Inclusive vou mandar um audiozão Agora pesado Pra vocês Fideriza sempre o like Fideriza no comentário Deixa aquele comentário Master Fideriza Tamo junto E é nóis